Eu tenho algumas entrevistas aqui, mas não vai dar tempo, porque tem mais uma pessoa para falar. Elas reconhecem e dizem, bom, isto é correto porque nós sabemos mais das necessidades dos filhos do que os homens. Não é aquela clássica história de que os homens se pegarem dinheiro, vão beber, vão para a farra, e isso é, digamos, 90% das respostas de que elas são melhores gestoras, que são mais responsáveis, porque são mulheres, porque são mães, mais ou menos comum. Bom, eu diria que, ao contrário do que foi dito aqui, acho que pela mesa anterior, a Bolsa Família tem um efeito, o dinheiro, o fato de receber dinheiro, teve um efeito dissolvente, inclusive no clienteirismo político. Não aumentou o clienteirismo. Porque é o fato de isso, tanto é que mudou o mapa eleitoral no Nordeste. Vários coronéis não foram mais eleitos. E elas dizem, nós tínhamos muito medo. Nós estamos começando a perder o medo. Eu tenho várias entrevistas que eu poderia depois deixar para vocês. Segundo, é muito, ou terceira questão, é muito importante lembrar que os autores que trabalharam com a questão do dinheiro, como o Zimmel, Marcos e outros, lembraram sempre que o dinheiro, a percepção, eu não estou fazendo aqui a apologia do dinheiro, mas a percepção do dinheiro, da renda monetária, significa, sim, uma possibilidade de autonomização. E eu queria ver exatamente uma questão que é muito difícil de ser percebida, que é a autonomia moral. Todo mundo sabe que essa é uma ideia kantiana, que é a pessoa poder programar a si própria, ser dona minimamente de si própria. E eu percebi vários casos no sertão, entrevistei mulheres que se separaram de maridos violentos depois que passaram a receber o Bolsa Família. Não é o caso da maioria, claro que não é, porque a gente sabe que as estruturas de dominação, ainda mais sobre as mulheres. Lembrando, mais uma vez, o Stuart Mill, são extremamente profundas, difíceis de serem mudadas, difíceis de serem percebidas, há o medo, a cultura. Marta Nusbau lembra, por exemplo, que a cultura pode ser um fator de obstáculo à emancipação das mulheres. E nós sabemos que a cultura patriarcal, machista, do Nordeste e do interior do Brasil, em geral, é muito profunda e muito antiga. Bem, eu estou falando tudo correndo, em função do tempo, mas gostaria de lembrar que, na minha pesquisa, que é com entrevistas muito longas, porque são abertas, tem apenas um rofeirinho, a questão do dinheiro se torna muito importante, e eu diria o seguinte, mesmo que, sendo assim, uma política focalizada, não universal, depois a gente já discutiu tanto isso aqui, ela pode ser vista como uma política de cidadania. A minha hipótese é uma hipótese. Ela pode ser vista, assim, como uma política de cidadania. O fato do rendimento ser muito pequeno, mas nós temos que lembrar que, antes, era zero, era caçar comida como faziam os animais. E Hannah Arendt lembra que caçar comida como os animais é permitir isso, uma sociedade que permite isso está expulsando parcelas significativas de seus membros, da própria humanidade. Ela chama de expulsão da humanidade. Bom, por que eu digo que é uma, correndo mesmo, uma incipiente política pública de cidadania? Porque ela permite alguma autonomia moral, ela permite alguma autonomia política, alguma forma de, de possibilidade de programação da vida, pela regularidade do benefício. Evidentemente, rompe com a antiga cultura da resignação, que era aquela conhecida nossa, pelo menos dos personagens do Vidas Secas, que era a espera resignada da morte, pela fome, ou pelas doenças derivadas da não nutrição. Então, a Bolsa Família garante, rompe com essa cultura, porque garante o direito à vida. O direito à vida é a condição elementar para uma pessoa ter direito e isso a ter direitos. Parece que estou encerrando aqui. Bom, essas questões estão ligadas, na minha pesquisa, estão conectadas com três, pelo menos, elementos, que eu não vou poder desenvolver. O que significa escolher? Nenhuma sociedade democrática pode se fazer mais democrática pode funcionar sem que as pessoas possam exercer um mínimo de direito de escolha. O direito de escolha é condição da nossa humanidade. Se nós não podemos escolher, a nossa condição de humanidade está prejudicada. E elas passam a exercer minimamente esse direito. Até o fato de dizer, olha, eu passei a comprar creme para o cabelo, que eu nunca tinha usado. Eu escolhi entre comprar o creme de cabelo e comer um pouco menos de feijão. Essas escolhas mínimas, eu estou falando de justiça social num nível absolutamente mínimo, do zero, o que não tinha nada, o que caçava comida, para algo que começa a acontecer no interior desse universo de mulheres, que é o exercício dessa coisa elementar, que é capacidade de desenvolvimento e capacidade de escolha. Eu lembro bem vocês que essa consciência de que eu estou conseguindo escolher minimamente significa que o programa Bolsa Família, com todas as suas insuficiências, eu estou aqui porque eu sou a favor da renda básica universal, etc., etc., eu só queria dizer o seguinte, nós não podemos fazer juízos definitivos sobre a Bolsa Família porque ela é, não permite autonomização, não. Eu acho que tem que observar longamente, por isso a minha pesquisa tem quatro anos e eu volto ao mesmo lugar mais de uma vez e entrevisto as mesmas mulheres para ver o que está mudando na vida delas e acho que dá para dizer sem ser exagerada que o direito de escolha, a capacidade de programação da vida e uma certa visão de eu tenho algum futuro, se eu tenho algum futuro, mas se eu não tenho mais, eu cheguei muito tarde a ele, mas meus filhos serão, têm algum futuro, eles têm possibilidade de ter um futuro melhor e não repetir, como diz o Fabiano, repetir o meu avô, o meu bisavô, eu tenho essa possibilidade, o futuro para elas são os filhos, elas sabem que chegaram tarde a ele. Bom, como nós sabemos, as mulheres chegaram tarde de todos os direitos. Então, mais ou menos.